Salve, salve rapaziada, Batatão Vlog na Voz, começando mais um videozão Tamo aqui de noite, inventando arte aqui Tô aqui junto com meu primo Pedrão Aí ó, o Pedrão aí trabalha com o mofo projetado também Tamo planejando aqui, isso daqui vai virar uma cama Vai dar certo Pedro, vai? Vai, fica ligadinho Já tiramos o banco aqui, bora cortar aqui agora Aí ó, primeiras medidas já foi tirada E continuando o video aqui rapaziada De outro dia, acabei de cortar a espuminha Essa espuma aqui eu peguei de um colchão mesmo, que eu tinha em casa E como vocês viram aí, o rapaz tirando um pedaço Tirei o pedaço também do estofado Abra aqui biruta, mas eu Abra aí biruta Ó o Oma aí, ó o Oma aí, ajudando eu Como é que vai ficar mais ou menos pra vocês Comprei o tecido grafite, né? Vai ficar mais ou menos assim a caminha Nesse estilo assim, ó Tamo só na espera aí do rapaz que vai fazer grampear, né? E tal Vai dar certo, cuide Tirei o que vai ficar mais ou menos assim a caminha E aí E aí E aí E aí Bom rapaziada Esse daí foi o estado que ficou com a minha gaúcha Ela vem dali do lado do banco Aí tem o primeiro recorte aqui Primeiro recortezinho Que é do freio de mão E o segundo recorte que é da marcha Não ficou exatamente do jeito que eu esperava Principalmente por conta do forro Esse daqui foi um jeito mais rápido de fazer Ela ainda está meio assim A manchadinha de água Porque meu carro está pingando muito aqui dentro Tem que fazer parte de sol, de cima Uma dorzinha de cabeça Mas um pouquinho a gente vai ajeitando E ficou assim rapaziada Por enquanto ainda está esse vão aqui Eu deixei ela solta Para poder pegar a chave de roda aqui E futuramente eu vou estar mandando melhorar ela Tipo cobrir ela novamente Botar um tecidozinho para ficar aqui assim Cobrindo esse espaço Para ficar bem massinha E falta fazer o escuro das costas A princípio aqui está um pouquinho complicado De se deitar Por que? Porque a gente precisa jogar as pernas para lá E eu não consigo Porque esse banco que está Não é banco original É o banco do Corolla Então ele não deita para cima do volante Igual o original da Fiat faz Esse daqui ele só fica até aqui Retinho assim Está ligado? Mas bem mais para trás aqui Daí eu não consigo jogar as pernas para trás do banco Entendeu? Mas não mais O banco ficou assim Com a minha gaúcha Está o par Bem organizado Gostei Porque dá um espaço maior dentro da cabine Está ligado? Dá um espaço maior dentro da cabine E a Cristal amou mais ainda A gente já fez algumas viagens aí A Cristal super amou Já voltou de viagem Teve umas viagens que a gente fez aí Para um evento de som que teve Não gravei um evento de som Porque são várias músicas Não adianta gravar Está ligado rapaziada? Só se fosse para mostrar Os caminhões lá E tal Mas mesmo assim Como era muito som Eu não vou gravar não Vou só aproveitar Nunca tinha aí também a primeira vez Mas a Cristal voltou Tirou um cochilo Bem de boa Está ligado? Bem de boa Então o videozão foi esse Mostrando a vocês aí A cama gaúcha Gravando o video do meu jeito Da minha maneira Não sou nenhum profissional Não tenho equipamento profissional Então vai do jeito que está mesmo Agradeço ao Mano Pedro aí Fortaleceu a gente Fez um projeto top Para quem não sabe Ele é design de interiores Ele trabalha com móvel projetado também Então quem quiser fazer aí Vai lá no Instagram dele Fala que veio pelo Batatão E ele vai fazer um precinho massa lá O móvel que você quiser fazer Guarda roupa, tudo Cama gaúcha para o seu carro Tira as medidas Se for A fiorino quadrada Se for a fiorinozinha quadrada Desce igual a minha Até 2013 Eu creio que seja a mesma medida Está ligado? Eu creio que seja a mesma medida Mas não mais é isso Rapaziada Valeu para quem assistiu até aqui Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com todos os seus amigos Família Batatão Vlog é nóis Tamo junto Falou, valeu Fui Tchau Tchau Obrigado.